A orca é o membro da família dos golfinhos de maior porte e é um superpredador versátil, que inclui na sua dieta presas como peixes, moluscos, aves, tartarugas, focas, tubarões e animais de tamanho maior quando caçam em grupo, como por exemplo baleias. As orcas fêmea podem pesa de 3 mil a 4 mil quilos, tendo um comprimento 5 a 7 metros e o macho 6 a 8 metros, tendo uma expectativa de vida de 50 a 90 anos na matureza. A orca é o membro da família dos golfinhos, tendo uma expectativa de vida de 50 a 90 anos na matureza.